Célula, cê é foda Tá lazer, sacrificar eu tô vestindo Manda vinho, estilo no copo e royal Cê é louco, muito elegante ela desce assim Pra taçar na mão Joga o cabelo, bebê no gin, tá lazer Sacrificado eu tô vestindo Manda vinho, estilo no copo e royal Cê é louco, muito elegante ela desce assim Pra taçar na mão Joga o cabelo, bebê no gin 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 No banho, na pretensão, ficou louca Nada rebola com força, pode se acabar Não vai se acabar Dá com as amigas, meus manos todos pra frente Sem preocupação, hoje ela só quer se divertir Direto ao ponto Olha, eu não sou de enrolar Cê tá comigo, fica tranquila Conta a sua brisa que ninguém vai roubar Direto ao gano, só que eu não ligo Entendo que iriam, tá no meu lugar Muito gostosa, a culpa não é nossa Cê curte a foto e eu que levo pra cá Só deixa rolar Gato, eu vou colocar o som Nós amo brincar Cê sabe que eu tenho dom Vamos aproveitar O que a vida tem de bom A noite é nossa Não tá lazer Só grificar Tô viste nu Olha pra mim Não manda vim Lu no cal Royal Salud Royal Salud Tá lazer Só grificar Eu tô viste nu Manda vim Chilo no copo Royal Salud Vai beber Muito elegante Ela desce assim Quarta só na mão Joga o cabelo Bebê no gin 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 Bebê no gin Bebê no gin Joga o cabelo Bebê no gin Joga o cabelo Joga o cabelo Joga o cabelo Joga o cabelo